3 pontos responde a primeira edição especial mercado da bola né que já que agora o Atlético tá de férias a gente tem que focar no mercado da bola e a galera se empolgou aqui nas perguntas aqui, várias perguntas bem boas algumas perguntas mais opinativas, outras que estão buscando mais informação vamos começar a responder, lembrando que essas perguntas são mandadas pelos membros do canal então se você ainda não é membro, não faz parte da nossa comunidade se inscreve aqui no canal 3 pontos, vira membro, entra no nosso grupo, é resenha o dia inteiro é até churrasco, é a porra toda e você também tem a possibilidade de mandar as perguntas pra cá e a primeira pergunta é até meio que difícil de responder aqui é Marlos fica? cara, é o seguinte, uma informação que eu tenho, assim, respeitando a apuração dos outros colegas mas eu preciso também respeitar a minha apuração, é que o Marlos não fica assim, óbvio que daqui pra frente você pode ter uma conversa da comissão técnica com o Marlos principalmente a pedido do próprio Petralha, que é um cara que gosta muito do Marlos que até chegou a prometer ao Marlos que 2023 seria o ano dele no Atlético mas a informação que eu tenho é que existe, eu vou falar provavelmente não fica porque existe uma, não é uma rusga, mas existe um entendimento, tanto por parte do Marlos tanto por parte da comissão técnica ali do Filipão e do Turra que cara, não tem esse match ali, o modelo de jogo do Filipão é um modelo o que o Marlos pode entregar pro time é completamente diferente, sabe? então, o Marlos, ele já entende que tá numa reta final de carreira já tá recebendo ligações de outros mercados e ele quer jogar e assim, já conseguiu realizar o sonho de jogar pelo Atlético poderia ter sido muito melhor? Poderia mas a impressão que eu tenho, junto com as informações que eu tenho é que o Marlos não continuou pra 2023 eu gostaria que continuasse, tá? eu vou ser bem sincero pra vocês que eu, pelo menos no campeonato estadual eu daria uma oportunidade ao Marlos, mas a questão não sou eu, né? a questão é Paulo Turra e também o Luiz Felipe Scolari mas a tendência é que o Marlos realmente não fique no Atlético qual o maior desafio do cap na janela de transferências? boa pergunta, cara, eu acho que o maior desafio do Atlético na janela de transferências é preencher as lacunas que existem no elenco de maneira eficiente o Atlético não precisa de 15 jogadores o Atlético não precisa fazer o mercado que Vasco vai fazer, que Cruzeiro vai fazer, que Bahia vai fazer o mercado do Atlético é outro o mercado do Atlético é qualificar posições que for possível que nem eu dei o exemplo do Fernandinho a gente precisava de um volante quando o Fernandinho chegou? Não mas o Fernandinho e o próprio Alex Santana chegando pra qualificar a posição então se em algum momento a gente tiver ali um ponta chegando pra qualificar em relação a Vitinho Canob e Coetze, beleza, traz esse ponta mas o grande desafio, por exemplo, é o lateral esquerdo é reserva vai ser o Pedrinho mesmo? lateral direita é reserva, trazer um cara bom reforçar a zaga é mais olhar pras necessidades do que pro luxo, sabe? porque o luxo ele naturalmente vai ser preenchido ali os jogadores do Atlético que tão ali já são muito bons tecnicamente mas as necessidades, principalmente no sistema defensivo eu acho que é o grande desafio do Atlético encontrar jogadores às vezes até mesmo medianos mas que saibam suprir bem essas necessidades o fato do Atlético fazer um mercado mais voltado pro estilo do Turra pode nos dar esperança? maneiro essa pergunta é outra pergunta muito boa porque se tu para pra pensar o Filipão, ele escolheu um jogador que foi o Alex Santana na montagem de elenco do Atlético o Filipão, ele escolheu um jogador até nessa situação que apareceu do Hernani você já consegue ver o dedo do Turra o dedo do Filipão na escolha dos jogadores que vão estar vão estar representando ali, sabe? porque o que eu posso falar pra vocês hoje é que o treinador ele vai ter ainda mais influência no mercado que o Atlético vai fazer tudo vai passar ali pelo treinador então, quando você tem jogadores que encaixam na maneira que você quer jogar tudo fica muito mais fácil, sabe? então, acho que é um motivo pra gente ter esperança sim você poder montar um elenco mais com a cara do Paulo Turra você pode gostar ou não gostar do modelo de jogo do Paulo Turra mas eu tenho certeza que isso vai te dar uma possibilidade maior de ser eficiente dentro desse modelo sabe? é aquilo ah, eu quero um time propositivo não quero um time reativo mas se for um baita time reativo eu acho que você tem chance de competir muito bem ali nos objetivos da temporada quais posições que a gente precisa de mais reforços? zagueiro número 1 lateral direito número 2 pra reserva do Kelvin um terceiro goleiro pra reserva do Bento acho que são as três posições que a gente mais precisa de reforço vem quarto lateral esquerdo eu acho que a gente precisa reforçar nossa defesa reserva de todas as maneiras possíveis Alexandre Pato deveria ser sondado? cara eu particularmente gosto muito do Pato o Pato ele tem um grande problema que é em relação a interesse o Pato não é um cara que gosta de jogar futebol eu acho que isso fica muito claro o Pato ele é um cara que gosta de estar ali na página de fofoca na página de famosos se o Pato em algum momento chegar em algum clube e até rola o papo que ele era atleticano ou a família dele era atleticano eu não sei se chegar em algum momento um papo de algum clube onde o Pato esteja focado craque de bola fenômeno joga muito velocidade explosão capacidade de finalização drible te entrega muito então assim se tiver dentro das condições do clube não acho um absurdo trazer o Alexandre Pato não você pode fazer apenas cinco contratações quais são as posições que você contrataria vai muito daquilo que a gente falou em relação às posições que a gente precisa mais de reforço mas eu pensaria num goleiro reserva um lateral direito reserva um zagueiro reserva um zagueiro titular um zagueiro reserva e vou olhar um pouco para o ataque eu pensaria num ponta direita então são essas cinco posições que eu daria foco no mercado vou até incrementar eu vou dizer alguns nomes que eu gostaria de ver nessas posições goleiro reserva pô é muito complicado você sugerir jogadores assim do nada mas pô lateral direito reserva eu olharia para o Dudu do Atlético-Niense zagueiro titular Adonis Frias do Defensa e Justiça ai meu Deus lateral esquerdo reserva não eu falei zagueiro reserva eu olharia o Messias do Ceará para a zaga reserva acho que é um cara que pode ajudar a gente ali no jogo aéreo e ponta direita ah cara eu gostaria muito do Nicão de volta sendo bem sincero eu gostaria muito do Nicão de volta por quanto você venderia o Terence tem a opção de não vender o Terence a minha resposta é essa eu não venderia o Terence para mim como eu já fiz até vídeo falando o grande reforço do Atlético é não vender o Terence sabe eu não gostaria de vender o Terence eu acho que é um jogador que deveria permanecer mas caso fosse obrigado vou entrar aqui na dinâmica cara uns 10 milhões de dólares acho que 5 é pouco acho que 5 é pouco se vocês querem um jogador do nível do Terence cara paga caro 10, 12 milhões de dólares não gostaria de vender o Terence barato não Terence é nossa principal referência técnica o cara que tem mais capacidade de decidir jogo sabe então eu eu venderia caro eu faria jogo duro para vender o Terence qual destaque do Brasileirão você gostaria de contratar é que é foda esse conceito de destaque do Brasileirão mas qual destaque do Brasileirão John Areas é que o John Areas não combina tanto com o modelo de jogo do Atlético Pedro Henrique é ponta do Internacional adoraria o Pedro Henrique poderia ser até o ponta direita que eu falei em outro momento ao invés do Nicão pode ser o Pedro Henrique gostaria muito do Pedro Henrique no Atlético Paulo Turra é um bom nome para 2023 cara eu vou te falar que eu iria em outros nomes mas eu gosto da possibilidade de dar sequência a um trabalho sabe eu vou ser bem sincero com você que eu gosto da possibilidade de dar sequência a um trabalho não você buscar uma mudança de rota logo no início da temporada o Turra ele vivenciou muito o 2022 que a gente teve sabe o que a gente acertou sabe o que a gente errou sabe o que a gente poderia ter feito melhor então eu acho que que nessa perspectiva o Paulo Turra pode ser eu acho que nessa perspectiva o Paulo Turra ele pode ser bem eficiente ali pro pro Atlético de abrir horizontes de situações que ele já constatou ali que ou são situações positivas ou negativas como os jogadores podem sair do Atlético Pedro Henrique deveria ficar são duas perguntas juntas cara podem sair todos se bate uma proposta aí mas assim o Abner tá muito em evidência o Terence tá muito em evidência o próprio Pedro Henrique tá muito em evidência o Bento tá muito em evidência o Atlético foi novamente um dos destaques do futebol brasileiro então isso acaba botando muito em evidência os seus jogadores e sobre o Pedro Henrique se ele deveria sair eu acho que sim eu acho que o Pedro Henrique tem possibilidades pra dar um novo rumo na carreira dele até pensando numa numa estabilidade financeira eu eu enxergaria outra outra rota de carreira pro Pedro Henrique não gostaria que ele permanecesse no Atlético até pensando no Atlético fazer investimentos que que possam potencializar a Zé Galinha entregar um companheiro mais confiável pro Thiago Heleno beleza rapaziada esse foi mais um 3 pontos responde se você tem uma pergunta deixa aqui que talvez eu possa responder sem você ser membro do canal mas virem membros entrem na nossa comunidade estamos juntos